Perseguição policial, tiroteio e um bandido foi baleado. Segundo informações, a força tática reagindo contra a injusta agressão acabou baleando aquele rapaz que está ali estendido ao solo. Os suspeitos entraram na residência e mediante violência e grave ameaça renderam as pessoas que lá se encontravam, todas as mulheres, sendo uma mãe com praticamente duas crianças de colo, três adolescentes. Eles as amarraram, perpetraram um roubo, levando uma BMW, levando joia e outros pertences da família, fazendo uso de arma de fogo para tal intento. Um vizinho percebeu a situação suspeita, nos acionou através do 9-0. A nossa central de operações irradiou para as viaturas que estavam rodando na cidade e os nossos homens no terreno então tiveram a oportunidade de visualizar aquela BMW e iniciaram ali um cerco. Os criminosos, eles tentando fugir, acabaram colidindo, subiram na calçada e colidiram em um muro e no momento seguinte acabaram batendo também num trailer, colidiram num trailer e aí o veículo ficou intrafegável. Eles tiveram que abandonar o carro. Nesse momento, eles desceram no carro, resistindo aos policiais, trocaram tiro com os policiais. E os nossos heróis então, para neutralizar aquela ameaça, aquela agressão, fizeram o uso da força letal, terminando por atingir um dos suspeitos. Esse suspeito, ele foi socorrido, mas foi a óbito. E o segundo suspeito foi apreendido. São dois menores, dois adolescentes de 16 anos. Isso nos traz grande preocupação, porque são pessoas que escolheram o crime com o modo de vida. Inclusive, um deles já tinha passagem por roubo e também por tentativa de homicídio. Prática de ato infracional similar ao roubo e a tentativa de homicídio. E, de fato, pertencentes a organizações criminosas. Graças à ação dos nossos policiais, graças à sociedade que está vigilante em fazer suas denúncias, nós conseguimos com muita rapidez salvaguardar o patrimônio dessas pessoas, dessas vítimas, trazer para a justiça esse adolescente que perpetrou esse crime grave e mais segurança ainda para a nossa sociedade. Estavam armados. A informação que nós temos é que eles estavam armados com revólver calibre 38 e também com simulacro de pistola. O SAMU foi acionado, mas, chegando ao local, constatou a morte desse jovem rapaz. O paciente já estava em óbito no local, com duas perfurações por arma de fogo no tórax do lado direito. Ele confrontou a polícia em uma fuga, após um assalto. É basicamente isso que a gente tem de informação. Chegando no local, já estava sem vida, sem critério de reanimação, já em estado de óbito mesmo. Nós sempre dizemos que o vizinho, você que nos assiste, é o fiscal na sua rua, no seu bairro. Você consegue perceber as situações atípicas que estão acontecendo na sua rua, no seu bairro. E fique muito à vontade para acionar a Polícia Militar, através do nosso telefone de emergência, 190, através das nossas redes sociais. Todos os nossos municípios têm unidades com rede social, então você pode nos acionar, que tentaremos dar a melhor resposta possível no mais breve tempo.